Vai começar agora mais uma partida do Overwatch de rua! Do lado esquerdo da sua tela vem o tapa no popô, meu pipí no seu popô, seu popô no meu pipí. Mecha! Como é que é o nome? Mecha... Mechas Diva! Mechas Diva! Azori, Cat, Nero Rodo e Ari. Do lado vermelho, do lado direito da sua tela tem o terror, Mateus Dragon, Queen Mary, ela que é a rainha aqui de Junkertown, Original May, Chaos e Giro. Neste mapa maravilhoso, todo cheio de ferrugem, os personagens morrem apenas se esbarrar na casa ou então se vacinar e tomar um cacete. Tem que ser vacinado. Tudo que é o dano que é o que mais mata, né? Ô, Neves, tá errado as composições, eu já gostaria de falar isso porque tá faltando baixo. Tá faltando baixo. Se não tem baixo, não vai vencer aqui. 3, 2, 1... Está valendo! A gente já vai vendo agora o Giro carregando a carga. O time vermelho vem trazendo ali esse monte de tesouros coletados por Junkert e Roadhog. Eles vêm carregando, você vê o escudo bem posicionado ali, a carga continua andando. Agora sim a equipe azul desce. Ela desce e vai tentando forçar o jogo. O tapa no popô tá nervoso, vem no quente, refletindo. Vai pra cá, vai daqui pra lá. Olha só, dá a volta, retornou. E ninguém morreu ainda, desce o jogo, tá bem equilibrado, hein? Carlos tá cutucando pela retaguarda todo o time azul, que é o time autodestruir. Ninguém dá jeito nessa treza, tá perigoso. É somente a Kátia. A Kátia é a única que tem pescoço no time autodestruir. O resto tá tudo engessado, Neves. Sobrou a área ali, vai tentando segurar o dedo, vai tentar o abate, vai dando um charge, pegou na parede, corre, soldado! Senhora! Volta aqui, senhora! O time vermelho pressiona o time azul, vai saindo da carga e a carga continua andando, vai chegando no primeiro ponto, desce. É tipo o carro alegórico, vem vindo devagarzinho na sapucaí. Eu adorei essa diferença. O carro alegórico tá bem montado, tem ali ela dançando, a musa, a musa do carnaval brasileiro. A diva chega, vai se jogando o meca pra cima, desceu, vai recebendo dano. E você vê ali o soldado distribuindo o tiro. Enquanto isso, tem o giro girando a marreta e espremendo o caldo de coroa ali no canto. Já era o soldado e a equipe vermelha chega no primeiro ponto. Time Maria do bairro muito mais consistente. Vemos ali a Frontline com o giro e Matheus Dragão. Simplesmente não toma dano. O giro tá girando, né, essa marreta. Muito livremente, não precisa do escudo. Falta dano no time do James, no time autodestruir. Vamos ver agora que se com um pouco mais de carga de Suprema, consegue fazer uma luta um pouco mais consistente. Tem a vantagem do high ground, posicionamento do James já vem marretando, Neves. Olha só. Impressionando. Você vê a Suprema do lado direito, quatro Supremas engatilhadas. Do outro lado apenas a Suprema do Genji ali pode puxar a espada e pôr pra fora. Você vê uma parede colocada no canto, a qual a essência é utilizada. A equipe vermelha, a Maria do bairro e o sol. Maria do bairro e o sol. Vem apertando. Você vê agora o Lúcio. Consegue utilizar sua Suprema. O Meca colocado ali no meio. A remessou, explodiu. Ninguém caiu. A equipe vermelha vai tentando forçar. Surto de Gravitons. Vem todo mundo pra cá. Juntou a galera. A área consegue um belo Helix. Na boca do Carlos. Você está na minha mira. O visor tático ativado. Aquele Ray-Ban colocado nos olhos. O tiro vai. O tapa no popô. Dá um tapinha no glúteo. Consegue o abate. Mas o time vermelho continua dando vantagem. O Reinhardt vai caindo. Está quase recebeu o estimulante. Agora temos um alemão muito estimulado. Passou por cima da parede. Pulou o muro de casa pra pegar a vizinha. Conseguiu o abate ali do outro lado. O Kjeti consegue o abate pra cima do giro. Finalmente uma luta boa pra equipe azul. Luta boa, luta longa. Todo mundo usou tudo. E eu acho que é injusto, Neves. É injusto porque a equipe vermelha, a equipe do Matheus Dragão e da Maria, Maria do bairro, claramente tem ritual satânico. Porque a May é o próprio satanás. A May é o capeta. Não devia ser permitido essas entidades do mal entrar na partida. Mas na verdade o que é o mal, né? Vamos aí. Vamos ver o que é o mal. É porque é o capeta que é ruim. Olha, foi pra cima. Puxou a espada pra fora. Balanga a lâmina. A primeira faz chã. A segunda faz chum. E a equipe azul vem avançando, autodestruindo o time adversário. A Sori balança a marreta. O Reinhardt tá nervoso, tá possuído pelo mal. E livrai-nos de todo mal. Glória a Deus. Glória a Deus. A equipe azul consegue parar o avanço da equipe vermelha. É como você disse, Neves. É a hora do Genji colocar a espada pra fora. Mas não basta só colocar a espada pra fora. Tem que saber em quem você vai dar as chulapadas. No caso, o Tapa no Popô catou o suporte. Sem suporte, sem cura. Não tem sustentabilidade. O time Maria Dubai foi caindo um por um. É, agora vai dar ruim, hein. Agora vai dar pão. É agora. Agora, hoje sim. Hoje não. Hoje sim. Não, André. Não, André. Não, André. Não, André. Não, André. Deita querido. Opa. Tomou um cochilante ali no furico. Acabou ficando deitado. O Meca arremessado. Ó, bate pra cima do Reinhardt. O Tapa no Popô vai tentando forçar a equipe azul. A equipe vai do alto destruir. Vai tirando ali a Maria do Bairro. A colecência utilizada do outro lado pela Queen Mary. Segura. Opa. Colocou o palitinho. Tá pronto o sorvetinho. Ó, bate pra cima da equipe azul. O time vermelho vem com a original May brilhando. Fazendo o sorvete. Distribuindo ali o carro do Picolé. Passou, hein, Neste? Maria do Bairro é mais consistente. Belo trabalho, apesar disso, do time do James, o time alto destruir, com a Ari e a Kátia no terreno elevado, que não foram contestados hora nenhuma. Essa Ana da Kátia ficou curando a briga inteira. Por isso, o time da alto destruição, o time da Meca Diva, conseguiu sobreviver. Mas não foi tanto assim. Já tem martelada pra todo lado. Giroga com um belo abate. Tem culpa eu? Tem culpa a Kátia, Deste? Não sei. Sei que o Tapa no Popô já tá com a lâmina pronta. Ele já pode avançar. A equipe vai tentando voltar. Alto destruir. Vai segurando ali. Vai tentando parar o avanço da carga do time da Maria do Bairro. E eles vão forçando. Vem pra cima. A Maria do Bairro continua controlando a carga. Alto destruir. Vai tentando se reunir. Voltou agora o Azor. Então com o Reinhardt. Agora dá pra parar o avanço. O Neuro Rodo vai subindo na parede. Vai ficando ali. É tipo o Homem-Aranha brasileiro, Lúcio. Enquanto isso, eles vão forçando. Olha, a Suprema tá pronta. O Giro consegue um abate pra cima do Reinhardt. Você vê o teste colocado. Mais um abate pro Giro. Tá tirando. A marreta tá passando por cima do time azul. Olha o que vem fazendo a Maria do Bairro. Mais uma espada colocada pra fora. Balangou. Você viu a esclachada. Levantou a moral. Segurou a força. Um abalo terrestre maravilhoso. Deitou. Morreu. Espremido. Pregado no chão. Opa. Passou o bonde ali. Passou direto. Foi pro outro lado. Explodiu a rainha na parede. Aqui o Mary caiu. O time vermelho continua forçando. Você vai vendo ali. A luta vai continuando no abate. No meio você vê. Mais uma vez. Colocou o palitinho. Vai fazendo sorvete. A equipe originalmente segura. A Zarya do Matheus Dragon tá mijando grosso pro lado da equipe azul. Eles vão forçando, segurando. O Mecha destruído. O caos caiu deste. Que loucura essa luta. É uma loucura. O Jiroca vai balançando a marreta. Vai dando muito dano. O Matheus Dragon tem o Graviton que não foi usado até agora. Pode utilizar pra resolver essa pendenga. É só manter o time auto destruído. Longe da carga. Ulta na parede. Faz alguma coisa, Matheus Dragon. Depende de você, garoto. Pagon Buketovski fez a Zarya. Jogou ali no meio. Juntou todo mundo. Conseguiu o abate pra cima do Mecha da Diva. Neruhodo também cai. Matheus Dragon tá muito nervoso. Recebe um tapa no Popô e cai. Pra Trencer. Você vai vendo. Congelou. Congelou a Briguita. Ela vai tentando pegar o abate. Mas o Mecha acabou destruindo a original May. Quando chamou o Mecha, fez o abate pra cima da May. E parou a carga. É metade da minha altura, mas sem se reagrupar. O time da Maria do Bairro não vai fazer nada. A Maria do Bairro, inclusive, com coalescência vindo pra cima. Ainda tem briga. Auto destruir com auto destruir. Vai ser suficiente ou não, Neves? Matheus Dragon caiu. Não vai dar. O caldo tenta pegar. E ainda estão tentando forçar a prorrogação ativa. Você vê o time vermelho. Maria do Bairro vai forçando a defesa. Tá na carga. A prorrogação começa a cair. Volta. Tem três serpentelhando. O abate pra cima do giro. O tapa no Popô tá brilhando. Mais um tapinha agora no Popô do Lúcio. A prorrogação vai caindo. Ele vai forçando. Vai cair a prorrogação. A primeira rodada termina. E quase que o time do Auto destruir deixa a equipe da Maria do Bairro entregar no terceiro ponto. Mas não chegou o deste. Por muito pouco. Um pentelésimo ali. A equipe vermelha não conseguiu chegar com a carga no terceiro ponto. Gostei da unidade de medida do pentelésimo. Que é um infinitésimo do cabelímetro. Exatamente. E nós vemos aqui uma estratégia muito inusitada. Que é a estratégia de deixar o tempo inteiro o adversário avançar pro seu... É tipo um contra-ataque no futebol. Você cede os pontos. Time Auto destruir deixou. Vem vindo. Vem vindo. Vem Maria do Bairro. E aí faltando um metro e meio. Você fala assim. Agora não. Agora é a defesa. Você arma a retranca do Celso Rotti. E para tudo. E não vai acontecer mais nada. Celso Rotti que... É uma referência boa pra quem é gaúcho. É uma... É inovador, né? Celso Rotti. Aliás, o Celso Rotti, ele era... Ele era treinador quando o Internacional perdeu. Porque ele tinha da África. Não era o... Vazimbe. Vazimbe tinha o goleiro com o Oxiurus. Que fazia gol. Ele se esfregava na grama. Que é um acontecimento. Eu tinha um cachorro que fazia isso também. Goleiro. É a comemoração mais, vamos dizer, exótica do futebol. Tivemos várias comemorações gigantescas. Mas essa aí realmente é... Caramba. Mandaram no chat. Cadê os topos? Falando de uma live do Dash. Cadê o cacete? O que? Onde é o cacete? Live do Dash. Cacete. Onde é o nosso... Não precisa, não. Joga o melhor. Ninguém quer perder. Se você não domina o Torb. Não domina o Torb. Olha só. Temos agora... Cadê o Baixo, Neves? Chateado. Cadê? Até agora eu não vi Baixo. Não vi Torbjorn. A coisa tá muito... Mais ou menos. Mas o tapa no Popô vem trazendo o Torb. Torb, ele posicionado pro ataque. A equipe azul agora avança. Vai se posicionar na carga. A Sod vem trazendo a Uriça. Coloca ali. Mas ele vai trocar. Ele já voltou. Já não temos mais anão no jogo. Enquanto isso, a equipe... Ninguém quer perder, Dash. Isso que eu tenho pra dizer. Overwatch de rua é o campeonato mais importante da história do Overwatch. Belo abate da Diva. Tiraram o anão. Sem anão, sem pônei. Nenhuma orgia divertida. É verdade. Em todas que eu fui, tinha pônei. E o anão pra colocar no pônei, pra montar o pônei. É tipo um rodeio miniatura. Ah, o anão acho que era eu, então. Vamos agora pro jogo. Meca Diva já chamou a Diva de volta. Vai pra cima. Vai pressionando. Vai tentando buscar o abate pra cima do Road Rock. Jogou os mísseis. Vai explodindo. Perde de novo o Meca. Perdeu de novo o Velotrol. E o time azul não consegue andar com a carga deste. O time vermelho se posiciona bem. Maria do Bairro mostra pra gente que novela mexicana é muito melhor que novela brasileira. Time Maria do Bairro consistente na defesa. Orissa e Rog com a original meio enchendo a paciência. Ninguém aguenta esse personagem, né? Deve ser banido, inclusive. Mas veja só. Nerudo com o suporte da Hora do Terror fazendo uma bela famosa. Conseguiram eliminar um por um os integrantes de Maria do Bairro. E a gente vai vendo a defesa bem montada. A defesa tá muito bem montada pela equipe da Maria do Bairro. A Hora do Terror vem voando de Mercy pra um lado e pro outro. Segurando a Orissa Viva. Você vê agora a Faro do outro lado. E a Justiça vem de cima. E cocô de pomba pra todo lado. Consegue dois. Consegue o abate em cima do giro. Tirou também o amplificador dele do combate. O Meca remessado pra cima. E o abate em cima do caos. Tapa no Popô tá nervoso, hein? Pegou a Widowmaker e a azeitona fervilhante pra todo lado. Engasgando e levando o time adversário à morte. Azeitona fervilhante. Você falou que a defesa do time Maria do Bairro está muito bem construída. Eu não consigo ver essa construção muito bem feita. Eu acho que é mais parecido com as obras superfaturadas aí das empreiteiras brasileiras. E as empreiteiras brasileiras que são governadas por pessoas que não são do Brasil. E a gente vai vendo. Agora a equipe azul vai tentando viver mais um sorbetinho. Tá frio. Meu Deus. O abate pra cima do Lúcio. E a Cat vem. Levanta o Lúcio de volta. Falta aqui, querido. Vem pro jogo. Vem pro jogo que dá tempo. Enquanto isso, o time azul vai tentando chegar com a carga. O time vermelho se posiciona. Maria do Bairro agora vai na coalescência. Segura o Kamehameha. Olha quanto poder. E totalmente DPS a moira da equipe da Maria do Bairro. O abate pra cima do Açore. Vai tentando buscar ali o abate. Cura de vez em quando pra não falar que não estão curando. Mas continua batendo essa moira. Vai tentando derreter. A Cat levanta a Açore. Mas é um resto do Hexar atrás do outro. O time... Azul vai tentando chegar com a carga. Mas a defesa tá muito bem voltada, Dash. Olha só. Mais um bombardeio aplicado. O Nero Rodo consegue dois abates agora. Em cima do Caos. Em cima da Kimmeri. É a hora do time azul. É a hora do time autodestruir chegar no primeiro ponto. O autodestruir ainda pressiona. A carga vai andando. Falta um cabelímetro e meio. O quê? Como é que era a outra unidade lá? Pentelésimo. Pentelésimo. Maravilhoso. Cara, melhor. Melhor. O time Maria do Bairro. É quase um drama mexicano também. Vai acumulando as Supremas muito rápido. E usando no cooldown. Mas na resistência. Na volta. No spawn. No coração. Na emoção. Conseguindo o autodestruir. Levar esse ponto. O Meca da Diva. Que vem se autodestruindo. Que dá o nome ao time. Vem se do fator. Mas a parede do Original May bloqueia. Um. Dois. Três autodestruir. E adivinha. Não consegue fazer isso funcionar. Infelizmente. E eles vão tentando forçar a Deste. Com certeza. O time vermelho está com uma defesa melhor montada do que estava o time azul. Você vê cai matando. Joga a sucata para todo lado. A metralhadora de Jeová. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Ela usou o teleporte, foi lá em cima, está tentando buscar o tapa no popô. Enquanto isso, o time azul vai tentando chegar perto da carga, mas a carga está parada no leste. Olha esse meca remessado lá atrás. Kabum! Matou a hora do terror e também a Queen Mary tirou os dois suportes. É a hora de avançar da equipe azul. Já vínhamos cantando essa pedra. É a jogada chave da meca diva, da nossa querida divinha. É tipo o diva da vaca do Ronaldinho, do Zico, sei lá, os caras que diva pra caramba aí. Denilson. É... Pelé. Pelé. Aí não tem discussão. Pelé fazia a tabela com as pernas dos zagueiros. É maravilhoso. Isso aí. E você vê ali cai matando de novo, vem o Matheus Dragon. Matheus Dragon! O dragão são o Matheus! E eles vão tentando, vão pra cima, com a licença utilizada mais uma vez pra poder matar o time adversário. Queen Mary não está respeitando o time adversário. E vem o bombardeio lá de cima, Nero Rodo. Nero Rodo é bom nesse negócio de bombardeio. Caprichou de novo. Foi abatido pelo Matheus, que vem puxando o meca sativa. Tira o meca. Explode mais uma vez a equipe azul. E a equipe vermelha simplesmente não deixa o time azul jogar. Tapa no popô. Tá chateado. Mandando no chat. Para de me focar. Pelo amor de Deus. Mas não tem, gente. Destaque pro Matheus Dragão, que puxou a sua arma de lixo. Cair matando. Deletou o escudo do Assore James. E aí sem escudo fica muito mais difícil de trabalhar. As faras também fazendo um belo estrago, já que tá faltando dano de hitscan. 10 segundos. A equipe da Autodestruir tem que tomar conta da carga. Nero Rodo consegue o abate para cima do tiro. O caos consegue a cat. Olha o tapa no popô. Chegou no soco. No abate em cima da Notterror. Mercadivo explode. Tirou o original meia. A equipe azul consegue finalmente ficar em cima da carga. Com a prorrogação ativa. A Queen Mary recua. Se posiciona. Espera o time voltar. A carga zandando na velocidade 3. E a Samoira abusada vai tentando farmar a sua suprema. Falta 10%. A equipe vermelha vem chegando pela direita. Será que a carga chega até o final? Tá faltando pouco. Vai entrar em combate. Agora entrou o macaco. Olha o macaco. Consegue um belo soco em cima da Queen Mary. Esse do Fist. A equipe vermelha ainda vai forçando. O impacto meteoro. Veio do céu. Caiu do céu este negro maravilhoso. Conseguindo os abates e eliminando o time vermelho. Não vai dar tempo de chegar. E a carga vem. E vem. E vem que vem que vem pro segundo ponto. A carga. A equipe azul. A equipe do autodestruir. Não desiste, Desti. Vem que vem que vem que cana. No minuto e vinte. Vai entrar na prorrogação independente de qualquer coisa. No minuto e vinte é pouco pra fazer essa curva. Tá com zero no relógio também o time Maria do bairro. Pode ser que vá para mais um round de prorrogação. Round do desespero. Round do coração. Eu quero é voltar pro pegar fogo. Vem aqui queridão. Disse Mateus Dragon. No puxão. Puxou o Dunfish. Conseguiu o tiro. Conseguiu o abate. O bombardeio veio de novo de cima. E já conseguiu pegar a Queen Mary. Que foi novamente levantada dos mortos pela hora do terror. A equipe vermelha vai parando o avanço da equipe azul. A equipe azul que gosta de jogar na prorrogação. Vai voltando pro combate. O Meca colocado lá atrás. Não pegou o abate em cima de ninguém. A May atrapalha demais o jogo da equipe azul. É a equipe do autodestruir. Vem a equipe da Maria do bairro. Vai forçando. Esse soco não pegou em ninguém. Vem aqui meu bem. Chamou do Fist. Conseguiu ali. Blocar antes a May. Você vai agora vendo o Meca sendo destruído. E vem. Marrom. Você vê a Moira. Jogou agora pra cima. Olha esse impacto. Não pegou ninguém. A metralhadora de Jeová continua sendo utilizada lá atrás. Você vê o Funtivoc. Joga sucata. A equipe azul avança. Vai tentando forçar. O soco colocado. A cotovelada no chão. Vem aqui meu bem. Puxou no Fist. Só bate pra cima dele. Tá com um a menos a equipe azul. Tá com um a menos a equipe do autodestruir. Tá tudo gelado. Tá congelando. A prorrogação ainda ativa. O time azul tentando ficar vivo. O abate pra cima da Cat. Giro tirou a Sori. Vai cair o time. Vai cair, Dest. O Meca colocado ali em cima. Pega o abate em cima do caos. Tem quase ninguém no ponto. A prorrogação descendo. Vai chegando do Fist. Deu o ganchão. E vai tentando pegar o abate. A equipe azul. Tem uma mini diva ainda na carga. Foi abatida. O Mary também pegou o tapa em cima do tapa no Popô. E a vitória do time da Maria do bairro. Respira, Ness. Respira. MDS. Meu Deus. Essas brigas gigantescas. Jogada do Popô. É a jogada da partida de Doomfist. Que ficou ali. É os dedos maravilhosos, né? Olha só. Levando o suporte. Vindo pra cima. É bifa pra todo lado. O time Maria do bairro jogou melhor. Acumulou melhor a Supremas. Deu aquela encavalada de Supremas ali no final. Original May com essa nevasca chatíssima. Meu Deus do céu. Preciso banir esse herói do Overwatch de rua. Um belo jogo. O Master lembrou muito bem que não tinha prorrogação. Que se entregasse a carga. Porque a carga do time vermelho ficou no cabelímetro. E se entregasse era vitória. Se entregasse realmente era vitória. Muito bem jogado pelo time Maria do bairro. Merecido a vitória. Espero que desfrutem os louros. E principalmente a zoeira em cima do colequinha. O Master lembrou muito bem que não tinha prorrogação.